No escritório, o analista de sistemas Rodrigo não perde o foco no trabalho. Durante as oito horas desenvolvendo sistemas, a impressão que se tem dele é que trata-se de um cara sério e bastante tímido. Eu sou meio nerd, bem diferente da minha outra personalidade, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Final de turno, Rodrigo vai para casa e assume uma outra profissão. O computador é deixado de lado, as ferramentas utilizadas agora são maquiagem, salto alto, roupa colorida e a peruca. Pronto, no final de todo o processo surge ela, Angela Jackson. Bem diferente do Rodrigo Concentrado, a personagem é extrovertida e conhecida como a Rainha do Miado. Por que Rainha do Miado? Durante o bate-papo com a drag, observem a voz dela. Eu sou mais descontraída, mais animada e eu tenho a missão de fazer os outros se divertirem. Como que você surgiu, Anny? E aí, gatinho, sou eu mesma, a Angela Jackson. Bem, eu surgi, tem 15 aninhos já, surgi de uma brincadeira de amigos, que a gente resolveu ir para uma cidade do interior, veja só, né? 15 drags numa cidade do interior aqui do estado. Aí eu não tinha nada, pedi peruca emprestado, pedi roupa emprestado, maquiagem emprestado e saiu a Angela Jackson. Angela Jackson já tem três CDs gravados com músicas bem humoradas, a grande maioria escritas por ela. Ela é famosa nas boates capixabas e suas paródias são sucesso na internet. Uma das paródias mais conhecidas da Angela Jackson é Dívidas, que foi escrita por ela e por um amigo. Então chega de bate-papo e vamos para o show. Com vocês, Angela Jackson. A personagem também já se apresentou em programas a nível nacional, como Qual é o Seu Talento do SBT. Ela vai dançar comigo agora uma das músicas que toca em todas as rádios. A M. Solta, DJ! Agora! Faltinha! Tá bonita! Salva, DJ! Olha, esse negócio de dançar não é pra mim, esse negócio de dançar é pra você, Angela. Sucesso na TV, na internet, nas boates e agora no TN Revela. O TN Revela de hoje termina com a mesma alegria que começou, com Angela Jackson. É com você, Angela! Nasci num curral, nobre, meu pai era um boi, esnobe, não como capim, nem dou meu leitinho, só falo assim, é meninado mesmo. Minha mãe é uma vaca louca, mas eu nunca amava, butouca, eu quero brilhar dentro do curral. Começa você com o povo, não se assustar, olha, tá vendo o mulherão, agora eu, uma mulher gigante, olha! Minha charrete não tem freio, a vaca puja, não jem, a vaca puja, não jem, a vaca puja, não jem, a vaca... Minha charrete não tem freio, não jem, a vaca puja, não jem, a vaca puja... Minha charrete não tem freio, eu quero brilhar, não jem, a vaca puja, não quente, qualquer coisa... Minha charrete não tem espaços que tinha neutras e amam euissionsา co a accurate. Seu bujão eu não é doce, eu sou, eu sou, eu disse, talvez, se DOTA세�2... Obrigado.